A Prefeitura de Borda da Mata suspendeu uma licitação de quase um milhão de reais para a compra de materiais didáticos. O Iago Almeida conta os motivos. A Prefeitura de Borda da Mata havia lançado no início deste mês um processo licitatório para a compra de materiais didáticos para alunos, professores e funcionários da educação. Mas uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais pediu a suspensão deste processo. De acordo com a Prefeitura seriam adquiridos 1.830 kits de material didático, além da contratação de serviços técnicos pedagógicos. Para esta compra seriam gastos quase um milhão de reais provenientes das verbas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Em sua determinação, o Ministério Público explicou que o município está inserido no Programa Nacional do Livro e do Material Didático, projeto do Ministério da Educação e recebe gratuitamente, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, livros didáticos e outros materiais de apoio à prática educativa para todos os alunos da rede pública. Mesmo assim, a Prefeitura iniciou o processo licitatório para a compra de materiais pelo menor preço, o que, segundo o Ministério Público, inviabilizaria a análise do conteúdo técnico e pedagógico. Dois trechos citados pelos promotores de justiça afirmam que a aquisição do material didático por parte da Prefeitura implica dano financeiro e que não se justifica essa compra, uma vez que há material fornecido gratuitamente pelo Ministério da Educação. O pedido foi acatado pela administração, que suspendeu o processo e informou em nota que qualquer novidade seria publicada em seu site oficial.